Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Se você gosta desse tipo de vídeo aí, de comprinhas do AliExpress, já vai deixando seu like, se inscreva no meu canal, vem fazer parte da nossa, da nossa grande família que está crescendo bastante. O vídeo de hoje é sobre comprinhas, como eu já falei, comprinhas do AliExpress e eu vou mostrar a minha primeira aquisição maravilhosa, que eu amei de paixão. É essa bolsa aqui, ela chegou bem embaladinha, maravilhosa, eu comprei uma azul, ela veio assim, no fecho, ela veio com exopor, sabe, bem fechada, para não riscar, tem cheirinho muito bom, muito bom, de um cheirinho de cor mesmo. Ela vem com a corrente, a corrente dela, ela veio por dentro da bolsa, uma corrente muito grande, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ela é grande, você pode usar tanto assim, ó, ela, ou usar ela assim, né, que fica muito linda também. Maravilhosa, gente, o preço dela foi muito bom, o preço é esse aqui, que eu vou deixar aqui para vocês. A bolsa é dentro, ela é vermelha, ó, bem costurada, bem colada. Uma bolsa, eu não sei se é de marca, eu não me ligo muito nesse negócio de marca, ó, tá? Até com meus cartãozinhos aqui, ó, do canal, que eu sempre, quando eu saio, eu já deixo para as pessoas verem, né, no restaurante, nos lugares que eu vou, as pessoas verem aqui em nosso canal. Então, eu já deixo aqui meu cartão. Mas, eu não ligo, como eu falei para vocês, eu não ligo esse negócio de marca. Para mim, tem que ser uma coisa boa, gostosa, que eu goste e que eu vou usar bastante. Isso que é importante. Não adianta, porque bolsa de marca, eu não vou ter dinheiro para comprar mesmo, a gente não tem, eu não tenho. Se você tem, ótimo, porque esse daqui é uma bolsa sem marca, gente, sem marca. É uma bolsa para você usar para ir no restaurante, ir passear no shopping, você vai ficar muito bem com ela. Muito bem mesmo. Ela é maravilhosa, né? A cor azul bebê, muito linda, ó, que eu gostei demais. E valeu a pena, por isso que eu quero deixar aqui o link para vocês. Chegou muito rápido na minha casa, com um mês chegou. Eu paguei pelo transporte e-pact, que eu já mostrei para vocês como é que faz aqui no vídeo, como é que faz para comprar pelo transporte e-pact, para não pagar aquele valorzinho, né, que o correio cobra, então já vem direto na sua casa, você paga o transporte um pouquinho mais, mas vale a pena. Eu acho que vale muito, muito a pena. Outra coisa que eu comprei, não mais que importante, foi uma coisa muito legal, foi esse microfone aqui, que eu uso, estou usando bastante ele para falar. Ele tem Bluetooth. É. Viu? Ele fala também. Você faz Bluetooth, ele tem um som estéreo, ele fala várias vezes, aumenta, diminui, aumenta a voz, diminui a voz. Então, fica muito legal. Então, gente, ele é assim, esse microfone. Eu estou usando ele para gravar também, porque eu tenho até o de lapela, né, aqueles gravadorzinhos que eu coloco aqui de lapela, mas eu coloco ele aqui, ó. Eu coloco ele aqui na minha perna, e ele fala, né, o som, ó, ele vai sair muito, muito bom mesmo. Vocês estão vendo que ele tem um eco, fica uma voz muito sex de falar? É um microfone. Então, esse microfone eu gostei bastante, recomendo para vocês. E mesmo eu coloco no meu celular, eu coloco música, e aí eu conecto com o Bluetooth. Então, o som fica maravilhoso para me usar, levar lá para a minha cozinha, para o meu ateliê. Eu fico ouvindo música aqui. Então, eu gostei bastante. O preço é esse aqui. Eu vou deixar o link lá também, nos cards, para vocês. Ele veio também com um cabo USB, que ele liga no cabo, ó. Muito bom. Dura bastante. Você carrega ele, dura, dura bastante. Você demora muito de carregar de novo. Ele é ótimo, gente. O precinho foi muito bom. Chegou bem rápido também. Muito rápido. Tem várias cores. Tem o rosinha aqui, ó. Igual no... Igual na caixa. Mas eu quis mesmo o preto, que eu achei o preto mais bonitinho. Depois eu me arrependi. Podia ter comprado desse, mas eu achei muito infantil. Quis mais o preto mesmo. Não liguei por causa do som, né? O som aqui é para a gente cantar lá na sala. Quando vêm as crianças na minha casa, aí eles brincarem também de karaokê, que eles vão adorar. As criançadas vão adorar mesmo. Isso daqui foi uma ótima aquisição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, gosta do Aliexpress, do Wish, dá um like para mim. A bolsa eu vou deixar também aqui, ó. Ih, já caiu. Estou desmanchando meu cenário. A bolsa é essa também que eu amei, que paixão, gente. Isso daqui foi um achado, né? Um achado. E se você gosta de bolsa, boa, bonita e barato, pegue o link aqui e compra, tá? Não estou ganhando nada com isso, hein? Meninas e meninos, fica com Deus, viu? Um grande beijo. Gosto demais de estar com você, de falar com vocês aqui. E me conte aí se vocês estão comprando bastante, o que vocês compraram. E me deixe aqui, que eu também gosto de ver e comprar, que eu sou assim mesmo, tá? Fica com Deus. Beijo, tá? Tchau. 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 Tchau.